E a Polícia Civil fez uma operação na manhã desta terça-feira e prendeu dois homens suspeitos aí de tentativa de latrocínio acontecido neste mês de março aqui em Pouso Alegre. Foi no início de mês de março, dia 2 de março, quando eles assaltaram uma mecearia que fica no bairro Foch. Durante o assalto, os criminosos também atiraram contra o comerciante, por isso caracterizou tentativa de latrocínio. Os presos têm 21 e 23 anos e foram presos em Pouso Alegre pela Polícia Civil após investigação do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio, como explica o delegado Renato Gavião. Essa operação visa tirar da rua elementos perigosos ligados a crimes contra o patrimônio. Esses indivíduos são indicados pela Polícia Civil como de alta periculosidade, até mesmo pelo modo, além da extensa ficha criminal, o modo que eles atuaram no crime em comenta. O que eles fizeram? Eles entraram na mercearia, chutaram a vítima, efetuaram dois disparos em direção da vítima, sendo que um dos autores, um dos comparsas, falou para o outro, disse para o outro, para, para, ou seja, porque ali ia ser consumado o delito de latrocínio, que graças a Deus não se consumou, ficando apenas na tentativa. É um delito de crimes contra o patrimônio, então ele não vai para a júria, ele vai ser julgado pelo juiz singular, sob acusação do Ministério Público. Contamos com elementos muito fortes nas provas, ou seja, com uma vestimenta, uma análise da face desses indivíduos, contando com o prontuário deles aqui na delegacia. Obrigado.